Vão boa! Você se transrolou, nem a gente te reconheceu Você tanto causou, parecia não ser você E na hora de ir embora, você causou afora Começou a gritar, a dançar, a querer tirar a roupa Pica, sua louca, olha o trabalho que você deu Vão boa! Tu não tem noção do que aconteceu Quando começou a tocar o pancadão, você foi até o chão A santinha perdeu a linha, olha só a repercussão Pica, sua louca, olha o trabalho que você deu Vão boa! O cara não tem noção do que aconteceu Quando começou a tocar o pancadão, você foi até o chão A santinha perdeu a linha, olha só a repercussão Pica, como você tá, tô preocupado com você Pica, tu bebeu demais E deu trabalho no rolê, vê se pode Nem a gente te reconheceu E como parecia não ser você E na hora de ir embora, você causou afora Começou a gritar, a dançar, a querer tirar a roupa Amiga, sua louca, olha o trabalho que você deu Muito louca, muito louca E quando começou a tocar o pancadão, você foi até o chão A santinha perdeu a linha, olha só a repercussão Pica, como você tá, tô preocupado com você A santinha perdeu a linha, olha só a repercussão Pica, como você tá, tô preocupado com você E quando começou a tocar o pancadão, você foi até o chão A santinha perdeu a linha, olha só a repercussão Pica, sua louca Você me ganhou com seu jeito de ser Fez provar que o amor é bem mais Muito mais que um simples desejo Você, sem querer, na minha vida entrou E de braços abertos estou Fez quebrar as barreiras e o medo Medo que eu tinha de me apaixonar de novo Faz tanto tempo que eu não ficava sério assim com ninguém E agora que eu estou mais que envolvido no seu jogo Pode ter certeza, o meu coração é seu Ando me vendo de felicidade Desde o dia em que te conheci Eu e você Achei minha metade Jamais pensei que fosse amar assim Jamais pensei que fosse amar assim Você me ganhou com seu jeito de ser Fez provar que o amor é bem mais Muito mais que um simples desejo Você, sem querer, na minha vida entrou E de braços abertos estou Fez quebrar as barreiras e o medo Medo que eu tinha de me apaixonar de novo Faz tanto tempo que eu não ficava sério assim com ninguém E agora que eu estou mais que envolvido no seu jogo Pode ter certeza, o meu coração é seu Desde o dia em que te conheci Desde o dia em que te conheci Eu e você achei minha metade Jamais pensei que fosse amar Eu e você achei minha metade Jamais pensei que fosse amar E fosse amar Felicidade Eu e você achei minha metade Jamais pensei que fosse amar assim Felicidade Tá na hora de perder o juiz, né, moleque? Vambora! Quando eu te vejo, o meu coração dispara Você me olha de um jeito que não falha Perco o juiz e bagunça meu coração Tá pegando fogo, não brincar comigo, não É só te ver chegando, me olhando Tá esquentando, tô gostando Não consigo controlar Te quero toda hora, bem agora Não demora, vamos embora Viro te reclarear É só te ver chegando, só te ver Não consigo controlar Te quero toda hora, bem agora Não demora, vamos embora Viro te reclarear O clima fica quente quando chega a hora A gente faz e parar A gente faz e parar É só um beijo pro meu corpo Sem diário, a gente faz e parar Porque não fica quente quando chega a hora A gente faz e parar É só um beijo pro meu corpo Sem diário, a gente faz Faz e parar Quando eu te vejo, o meu coração se rapaz Você me olha de um jeito que não falha Pra que o juizem bagunçar meu coração Tá pegando fogo, não brincar comigo, não É só te ver chegando, só te ver É só te ver chegando, só te ver Não consigo controlar Eu te quero toda hora, bem agora Não demora, vamos embora Viro te reclarear Viro te reclarear Quando chega a hora A gente faz e parar Vai sem parar É só um beijo pro meu corpo Sem diário, a gente faz e parar A gente faz e parar Quando chega a hora H A gente faz e parar É só um beijo pro meu corpo Sem diário, a gente faz e parar Faz e parar O clima fica quente Quando chega a hora H A gente faz e parar É só um beijo pro meu corpo Sem diário, a gente faz e parar O clima fica quente Quando chega a hora H A gente faz e parar É só um beijo pro meu corpo Sem diário, a gente faz e parar E a gente faz e parar Quando chega a hora H A gente faz e parar É só um beijo pro meu corpo A gente vai se parar, vai se parar Assim que é Assim que é Vou fazer com você Eu vou amar você Vou fazer com você Amorzinha a noite inteira Vou te dar muito prazer Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão Meu poder vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Um delagado e camisa gola V Cordão de ouro, diamante no rolê No samba tava assim Tava no sapatinho Tô balancinho gostosinho Com meu cavaquinho Olhei pro lado e vi você se aproximar E com o olhar que me dizia sim Era de sedução Ele tinha paixão Me desejando como antes nunca vi Eu sou pretinho e perigoso A pegada é diferente Eu vou pra trás Eu vou pra frente Conduzindo essa paixão Sou ousado e envolvente Nesse jogo do querer Se eu te pego ou vem em casa Eu vou até o amanhecer Vou fazer com você Amorzinha a noite inteira Continuar com o prazer Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão Meu poder Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Vou fazer com você Amorzinha a noite inteira Continuar com o prazer Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão Meu poder vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Funé largado e camisa gola vê Cortão de ouro, de árvore no rolê No samba tava assim No sapatinho No balancinho gostosinho Com meu cavaquinho Olhei pro lado e vi você se aproximar E com o olhar que me dizia sim Era de sedução Ele tinha paixão Me desejando como antes Eu nunca vi Sou pretinho e perigoso Eu vou pra trás Eu vou pra frente Conduzindo essa paixão Sou ousado e inovente Nesse jogo do querer Se eu te pego Sai em casa Eu vou até o amanhecer Eu vou fazer com você Amorzinha a noite inteira Vou te dar muito prazer Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão Vou te enlouquecer Eu vou amar você Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão Vou te enlouquecer Eu vou amar você A voz minha noite inteira Vou te dar muito prazer Eu não tô de brincadeira A pressão dessa paixão Eu vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Eu vou amar você Eu vou amar você Passando o ritmo mais diferente Você que tá em casa pode cantar comigo assim lá Por isso sempre vou lutar Pra viver ao seu lado E ao amanhecer Vou dizer quanto sou Apaixonado por você Luto porque sei que é bom Nem o jazz quer Pensei em desistir Pois ao brilho do teu olhar O que me deixa em paz E o que me faz sorrir Você é minha mina de fé Meu porto seguro Minha direção A luz que corta a neblina E que me ilumina Se estou na escuridão Juro nunca Amei assim Hoje já faz Parte de mim Por isso sempre vou lutar Pra viver ao seu lado E ao amanhecer Vou dizer quanto sou Apaixonado por você Vou viver ao seu lado E ao amanhecer Vou dizer quanto sou Apaixonado por você Luto porque sei que é bom Nem o jazz quer Pensei em desistir Pois ao brilho do teu olhar O que me deixa em paz E o que me faz sorrir Você é minha mina de fé Eu porto seguro Minha direção A luz que corta a neblina E que me ilumina Se estou na escuridão Juro nunca amei assim Amei assim Hoje já faz Parte de mim Por isso sempre vou lutar Pra viver ao seu lado E ao amanhecer Vou dizer quanto sou Apaixonado por você Vou viver ao seu lado E ao amanhecer E ao amanhecer Vou dizer quanto sou Apaixonado por você E ao amanhecer Eu vou dizer quanto sou Apaixonado por você E ao amanhecer E ao amanhecer E ao amanhecer Vou dizer quanto sou Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Por isso sempre vou lutar Pra viver ao seu lado E ao amanhecer E ao amanhecer Vou dizer quanto sou Apaixonado por você Vou viver ao seu lado E ao amanhecer Vou dizer quanto sou Apaixonado por você Vou lutar Você fica me provocando E sabe que eu tô louco Pra atacar Manda foto se insinuando Eu conto até dez Pra não pirar Estrategista Especialista Na arte de provocar Com esse jeitinho Você me conquista Eu quero ver você Dançar pra mim Igual ao jeito que Você falou De preferência Com a lange Daquela foto E quando rolar Você vai acabar Vou te levar Além das nuvens Se agarrar Fazer delirar Adoro quando você Manda a noite Quando rolar Você vai acabar Vou te levar Além das nuvens Vou te agarrar Fazer delirar Adoro quando você Manda Você fica me provocando E sabe que eu tô louco Pra atacar Manda foto se insinuando Eu conto até dez Pra não pirar Estrategista Estrategista Especialista Na arte de provocar Com esse jeitinho Eu quero ver você Dançar pra mim Igual ao jeito que Você falou De preferência Com a lange Daquela foto E quando rolar Você vai acabar Vou te levar Além das nuvens Se não te agarrar Fazer delirar Adoro quando você Manda a noite E quando rolar Você vai acabar Você vai acabar Vou te levar Além das nuvens Se não te agarrar Fazer delirar Adoro quando você Manda a noite Adoro quando você Manda a noite Você vai acabar Vou te levar Além das nuvens Se não te agarrar Fazer delirar Adoro quando você Manda a noite E quando rolar Você vai acabar Vou te levar Além das nuvens Se não te agarrar Fazer delirar Adoro quando você Manda a noite Manda a noite Miga, como você Tá, tô preocupado Com você Tu bebeu demais E teu trabalho No rolê Você se transformou E nem a gente Te reconheceu Você tanto causou Parecia não ser você E na hora de ir embora Você causou lá fora E começou a gritar A dançar A querer tirar a roupa Miga, sua louca Olha o trabalho Que você deu Tu não tem noção Do que aconteceu E quando começou a tocar O pancadão Você foi até o chão Você foi até o chão A santinha perdeu a linha Olha só a repercussão Miga, olha o trabalho Que você deu Tu não tem noção É só descer até o chão Quando começou a tocar o pancadão Você foi até o chão A santinha perdeu a linha Olha só a repercussão Miga, você foi até o chão Miga, você foi até o chão Miga, você foi até o chão Você vem na hora de ir embora, você causou lá fora Começou a gritar, a dançar, a querer tirar a mão Fica sua louca, que você deu Muito louca, muito louca Quando começou a tocar o pancadão, você põe até o chão A santinha perdeu a linha, olha só a repercussão Mira, olha o trabalho que me encedeu Muito louca, muito louca E quando começou a tocar o pancadão, você põe até o chão A santinha perdeu a linha, olha só a repercussão E quando começou a tocar o pancadão, você põe até o chão A santinha perdeu a linha, olha só a repercussão Percussão, fica sua louca